Olá, está no ar mais um Pensando Bem e o nosso tema de hoje é sobre a campanha da paternidade 2018, que tem como tema fraternidade e superação da violência e o lema Vós sois todos irmãos. Para conversar conosco sobre a campanha da paternidade, nós convidamos Joana Lima, que é da Cáritas Regional Norte 12 e representa aqui também a CNBB. Joana, muito bem-vindo ao Pensando Bem e também para colaborar com esse bate-papo, Monsenhor Possidonho da Mata, o nosso querido Padre Cid, muito bem-vindo ao Pensando Bem, Monsenhor. E para fazer esse debate, o coordenador da Comissão Justiça e Paz, Padre Bruno Sec. Padre Bruno, então vamos começar com a primeira questão. Bom, eu quero começar já dirigindo ao Monsenhor Cid sobre a importância desse tema da campanha da fraternidade para este ano. O que é que faz com que esse tema tenha um apelo particularmente significativo para a campanha da fraternidade, Cid? Bom, em primeiro lugar, minha saudação a todos que estão aqui, a todos os telespectadores. Mas a gente sabe que o tema da campanha da fraternidade, ele é escolhido pelos bispos da CNBB, do Conselho Permanente, a partir das demandas, a partir de pedidos que a sociedade como um todo realiza, as comunidades de igreja também. E de fato assomou aí nesses últimos anos toda essa questão da violência, né? Acho que todo brasileiro, a gente poderia dizer, já teve uma triste experiência de violência, né? Que causa muito sofrimento na vida das pessoas, traumas, perdas. E então essa questão, ela de fato preocupou também a igreja a partir da visão da fé, da pastoral, né? E por isso, então, nós estamos aqui, a campanha da fraternidade, ela traz essa problemática toda. Em primeiro lugar, de uma certa forma, ajudando a entender a engrenagem, os mecanismos que levam a essa questão da violência e ao mesmo tempo tentando buscar caminhos, né? Que levam a superação da violência. Então, tem uma realidade, tem um mapa da violência muito dramático, né? Muito expressivo e ao mesmo tempo o nosso papel, a nossa missão. Muito bem. O programa Pensando Bem pretende se deter em dois programas, né? Sobre o tema da campanha da Fraternidade, procurando abordar as diversas formas da violência e a partir dessas diversas formas da violência, o que é que, qual é o apelo da palavra de Deus, do Evangelho e da igreja sobre isso e a nossa ação, nosso compromisso, né? Especificamente. Joana, você que tem um pouco uma visão do Regional Norte 2, Pará, Amapá, da CNBB, como é que você está vendo a realidade da violência aqui no nosso estado e na nossa região, no nosso regional? Bem, a Caritas Brasileira, junto com as pastorais, com a Comissão de Justiça e Paz, vem trabalhando na Amazônia essas violações. Nós temos tráfico de pessoas, nós temos violações contra criança e adolescente, nós temos os grandes projetos, nós temos diversas, múltiplas violações. Então, nós, nós, no nosso planejamento, que foi agora em janeiro, já discutimos a nossa agenda sobre a campanha. Na verdade, nós começamos em novembro a nossa caminhada, a partir da nossa, da nossa formação. Então, nós estamos... Sim, a CNBB oferecer uma formação básica para aqueles que têm um papel um pouco de ser multiplicadores, né? Nas suas dioceses, né? Isso. E a partir daí, estamos animando também a juventude, que é uma das vítimas, uma das maiores vítimas. Então, nós estamos nessa animação com a juventude, com todas as pastorais, para que a gente possa fazer valer a nossa vida cristã, trazendo a pastoralidade e a espiritualidade para essa discussão. Para além da pastoralidade, a gente tem que buscar engrenagens, buscar parceiros, dentro e fora da igreja, fazer ressoar na sociedade essa campanha. É, uma campanha que parte de uma realidade tremendamente séria, né? E, pelo Atlas da Violência, olhando mais o nosso estado, o estado do Pará, o estado do Pará é o quinto colocado, né? Altamira é a cidade mais violenta entre os 304 municípios que têm mais de 100 mil habitantes. E a juventude, a nossa juventude, a nossa juventude, mais da metade dos crimes violentos que ceifam a nossa juventude, em 2015, mais da metade desses crimes eram contra jovens de 10 a 29 anos. E a violência doméstica, porque nós vamos nos deter um pouco nisso, o Tribunal da Justiça do Estado é o décimo tribunal com maior número de processos contra mulheres por conta da violência doméstica. Então, o nosso quadro é um quadro que leva um pouco ao desânimo, muito embora, através da campanha da fraternidade, não podemos nos deixar levar pelo desânimo, né? Vamos falar um pouco da violência física, da violência direta que tem nos pobres as principais vítimas. Cid, como é que você vê esta violência, principalmente na nossa região, no nosso estado? Então, acho que antes de falar propriamente desse quadro, eu gostaria de dizer uma coisa que é sistematizar um pouco essa questão aqui. O texto da campanha da fraternidade nos ajuda a entender um pouco isso. O que causa a violência? Eu acho que nós temos que chegar a uma compreensão disso, para não agir somente sobre os dados estatísticos, refletir sobre eles, porque isso aí já está amplamente mapeado, e depois reagir só sobre as questões, as consequências. As consequências. O que causa a violência? A gente sabe que tem um dado na nossa história brasileira, como sou historiador, que a sociedade brasileira foi estruturada sobre a violência. É bom a gente ter claro isso, acho que não pode passar. Na verdade, a estrutura social brasileira era fundada sobre a desigualdade, desde o tempo da colônia. Os patrões, os escravos, os índios, os brancos e assim por diante. E essa relação, ela sempre foi traumática, por não dizer violenta. O sistema de escravidão, em princípio, é um sistema tremendamente violento. Ele é calçado sobre a violência. Não só por causa do trabalho, mas por causa da obediência, por causa da submissão. E isso foi se solidificando dentro da nossa sociedade, quase como um sistema, e que alguns acham que é uma coisa natural, digamos. Se naturalizou a violência. É uma coisa habitual, costumeira. E isso é muito complicado, porque as coisas acontecem e a gente pode dizer assim, não, isso sempre foi assim, não tem solução, não tem saída, a gente não vê nenhum horizonte. Então, em primeiro lugar, eu diria que tem uma causa, uma causa que são aquelas, resultado das desigualdades sociais, de um sistema realmente econômico voltado para isso. As estruturas geradoras da violência, as estruturas geradoras da violência, que me parece que estão na raiz de tudo aquilo que hoje aparece, que está em base nos nossos olhos, mas também que está submerso. Exato. Não sei se estaria tão submerso, na verdade, né? Considerando a própria formação do nosso território, pautado nesses fundamentos que o Moçelmi Ossídio fala, a gente vê a materialidade disso, a gente percebe isso visualmente. Sim, essa é a realidade que a gente vê. Mas a violência, ela está dentro, né? Ela está na cabeça, ela está na consciência, ela está numa racionalidade que se criou, se estabeleceu sobre essa questão. Que se naturalizou, né? Que se naturalizou, se tornou uma cultura da violência. Vai tendo uma cultura, exatamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar bem sobre isso para poder depois desmantelar essa questão que está aqui. E esse eu acho que é o nosso trabalho, né? Sim. No sentido de dizer, não basta mapear a violência e tal, mas precisamos de realizações que levem à superação da mesma. Eu acho que esse é o objetivo. Então, acho que tendo colocado esse dado, essa questão, Então, nós vamos encontrar, de fato, como você pergunta, essa realidade da violência. Você falava ainda há pouco, né? A violência contra os jovens, a violência contra a mulher, que são, assim, acho que a maior visibilidade da violência, ela está aí. Nossas cadeias, o sistema carcerário, ele tem mais da metade, né? Dois terços dos presos hoje em dia são jovens, né? São jovens, até 30, como você falava aí. E a realidade da violência, ela tem também uma cor, né? Ela é negra, preta, como a gente costuma dizer, a maioria, né? E tem uma cor, e tem uma realidade social que está aí presente, e são os pobres que geralmente são vitimados, né? São as vítimas de toda essa situação. Mas também, se a gente vai olhar, a violência não é só essa que está escancarada nas ruas. Tem uma violência escondida de dentro de casa, nas empresas, nos relacionamentos, né? E aí entram outras... As pessoas têm dificuldade de fazer inclusive essa relação, né? As relações que se estabelecem entre as pessoas, né? Aí você vai encontrar nesse quadro crianças, os pais, às vezes, os idosos, né? Você tem um quadro realmente dantesco, eu diria, né? Se a gente for, assim, esmiuçar toda essa questão da violência, você tem um quadro de violência que é impressionante no nosso país, né? Por isso, não é à toa que ele é um dos primeiros, né? E são aqui elencados, classificados como um país tremendamente violento. Tremendamente violento. Joana? Bem, como muito bem colocou o nosso senhor, nós também, queria chamar a atenção para a violência nas universidades. Nós estamos atravessando, nós negros, né? Dentro das universidades, estamos atravessando um período muito difícil, dado que os próprios professores vêm colocando, vêm se colocando como agente da violência. Nós estamos trabalhando com estudantes quilombolas, né? Fazendo esse debate com eles, bem anterior à Companhia da Fraternidade, e vamos fomentar em outros aspectos essa violência. Então, o senhor Cid falava ainda há pouco da violência cultural. Podemos falar em violência cultural? Como se manifesta nas relações entre... Nas relações com as minorias, que são, na verdade, as maiorias, as minorias sociais, né? Pobres, negros, mulheres... Como é que você vê esta... Eu queria, na verdade, esse... Como que no nosso cotidiano, essa... O Padre Mundo falava de uma violência cultural, mas durante muito tempo a gente aprendeu que o Brasil é um país pacífico. Que tem um povo acolhedor e tudo. Durante muito tempo isso foi nos passados de geração em geração. Mas agora, diante desse cenário que a gente vê, essa materialidade toda, esse mapa, a gente percebe que isso cai por terra. Aí, só para complementar um pouco essa dimensão cultural, onde é que tem influência? Acho que o senhor, no início, colocou um pouco... Só gostaria de acrescentar ainda esse quadro dantesco, certas questões que estão aí todo dia. A morte do trânsito, o nosso trânsito é um trânsito violentíssimo, desorganizado por várias razões e violentos. Morre muita gente, tanta gente fica prejudicada com isso. Tem a violência provocada pelas drogas, seja aquelas permitidas ou não, o álcool, a droga, enfim. Então, realmente, esse quadro, ele, de fato, revela uma cultura da violência, eu diria. Vamos chamar assim. É uma violência institucionalizada e sistematizada, que gera descaso pela vida, o não respeito pela vida. O que é pior, o não respeito às leis constituídas para combater, às vezes, essas desigualdades. Se a gente pensa a nossa Constituição, quantas vezes ela é solapada por conta disso. E que, mais uma vez, eu repito, quando a gente fala de cultura, de violência ou cultura de morte, é porque houve, de fato, ou houve ou há uma continuação de todo um sistema de violência, uma perpetuação do sistema violento que coloca, para explicar de uma forma mais pobre, digamos, uns sobre os outros, que leva uns a explorar os outros. E, de fato, essa questão, ela nos habitua a lidar com isso. Acho que a questão da cultura é isso. Criou um hábito. Mais do que cultura, é o hábito. O hábito, para se perpetuar essa realidade. Então, enquanto a gente não for atrás das causas, o nosso trabalho sobre a violência, ele vai dar em nada, praticamente. As nossas reações são mais emocionais do momento. Inclusive, a gente não tem que tomar cuidado. A gente trabalha com o combate às violências. Ou seja, a gente não trabalha preventivamente. Nesse diálogo, a gente não tem esse diálogo da prevenção. Esse diálogo da sensibilização. Eu acho que esse tema da campanha da fraternidade nos traz essa sensibilização. Essa possibilidade de dialogar, essa possibilidade de ressoar. É por isso que o tema da campanha da fraternidade é o superamento da violência. Exato. Como superar essa violência. Uma última questão nesse primeiro bloco. Será que a situação está se agravando ultimamente? Como é que vocês veem isso? Nós temos um minutinho, Padre Bruno. A gente não vai dar tempo de... Talvez essa pergunta seja uma provocação para o próximo bloco. Não é que está aumentando? Isso. Olha, as estatísticas estão mostrando isso. Que há realmente uma escala ascendente da violência. Que não é só no Brasil, mas é no mundo todo praticamente. Nós, de fato, temos esse quadro que aumenta e que, inclusive, causa reações de medo, às vezes, na população, que se torna também uma violência. Ou um quadro de uma reação que é violenta e que aumenta a violência. Quer dizer, a gente paga o sangue com o sangue, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A gente tenta eliminar o bandido malvado, aquela pessoa do mal, como a gente diz, também violentamente. Bandido bom é bandido morto. É, a gente criou uma caricatura, né? Acho que isso é terrível, esse negócio, né? Da sistematização da violência, que a gente criou, estabeleceu uma caricatura, né? Um rosto, um perfil, né? Basta ter uma cara assim, né? Então, aquele ali já é... E aí a gente suspeita, aí, quando a gente pode, a gente restina. É uma questão de ter um olhar no outro, né? E fazer essa caricatura, como ele diz. Nós precisamos superar isso. E vamos superar. Na questão de ver o outro como igual, como um irmão. A gente vê, já viu o outro agora, no primeiro momento, no primeiro bloco. A gente vai para um breve apoio cultural e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre o tema da campanha da fraternidade de 2018, com o Monsenhor Cid e a Joana da Cártas. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, e esse Pensando Bem é muito especial, falando sobre o tema da campanha da fraternidade de 2018, que é Fraternidade e Superação da Violência. Padre Bruno, então vamos retomar agora, conjugar a luz da palavra, né? Então, não basta olhar a realidade, mergulhar nela, mas acho que é essa que a mata um pouco da campanha da fraternidade, que vamos olhar para essa realidade à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia nos orienta, nos sugere? Como é que é vista essa realidade, essa violência à luz da palavra de Deus? Cid. Bom, eu não sou biblista aqui, mas pelo menos a gente lê a Bíblia e reflete sobre os acontecimentos bíblicos e a gente percebe uma coisa que me parece muito forte, até como um apelo mesmo, que vem da palavra de Deus, quando não só a Bíblia retrata essa realidade, às vezes, de desigualdades, de diferenças que levam, às vezes, à morte, né? Mas ela vai dizer uma coisa que é, talvez esteja acima dessa sistematização da violência, como a gente estava tratando aqui, dessa questão da cultura, que é uma violência que nasce do coração. Jesus vai dizer, não são as coisas de fora que tornam impuro o ser humano, mas aquilo que vem de dentro, né? Isso aí já é um pressuposto para a gente poder entender como a Bíblia vai tratar disso. Na verdade, a palavra de Deus, de certa forma, ela revela que as sociedades, elas pautaram muitas das vezes o seu relacionamento pela violência. O caso de Caim e Abel, um caso emblemático. Mas extraordinário para a gente entender que ali estavam representadas duas categorias de pessoas, pastores e agricultores, que litigavam entre si e o modo de resolver os conflitos era matando, eliminando o adversário. Aliás, o conceito de violência, ele começa sempre a usar a força sobre o outro. Aí você vai pegando a Bíblia, está lá, né? Os casos de violência. Mas a lei de Deus, ela foi criada exatamente para ajudar as pessoas a entender que os relacionamentos não poderiam ser pautados pela violência. Tem lá um mandamento, não matar, né? Não usufruir do patrimônio, do bem do outro e assim por diante. A lei de Deus, ela orienta as atitudes do ser humano a partir do princípio religioso pela não violência. Eu queria fazer uma questão, trazer uma questão aqui, Padre Bruno, me permita. Nós temos hoje no Congresso Nacional um sistema de organização de bancadas. Nós temos, por exemplo, bancadas ditas, bancadas da Bíblia ou religiosas, mas que determinadas posturas parecem que vão de encontro àquilo que o Monsenhor Seja acabou de colocar e defendem forma enérgica, até mesmo violenta, por combate à violência. Por exemplo, é uma turma que defende o Estatuto do Armamento, que as pessoas possam se armar. Não há uma contradição, às vezes, a Bíblia não é utilizada para legitimar a violência? Joana, o senhor pode comentar? É, nós temos acompanhado, né, Francisco, inclusive a gente tem discutido isso. Nós temos as outras bancadas que a gente, que compõem também com a bancada da Bíblia, que é a bancada da Bala, a bancada ruralista, que compõem... Do boi, da bala e da Bíblia. Do boi, da bala e da Bíblia, que compõem, né, esse mote de violência. O que nós temos, né, nós temos observado, é a possibilidade que nós temos agora, aproximada das eleições, de mudar essa figuração, né, mudar. Então, sejamos atentos, também. A palavra de Deus que é utilizada. utilizada para reforço dessa violência, para disseminar o ódio. Então, vamos... É verdade, né, a palavra de Deus mal usada, mal lida, mal interpretada, porque a palavra de Deus não justifica absolutamente isso, né, desde os dez mandamentos, desde as dez palavras, né, ela não orienta o ser humano para isso. quem lê a Bíblia dessa forma, está usando em benefício próprio, que é um pecado, né, sob essa ótica. A gente vai pegar lá os sapienciais, os profetas, os salmos, o Novo Testamento, você vai ver que, de fato, Deus orienta os seres humanos para a relação de comunhão, de fraternidade, formar um povo, né, harmonioso, baseado na concórdia, na paz, na misericórdia, no perdão. São valores que brotam, que constituem, na verdade, um corpo ético, eu diria, né, religioso, para ajudar a sociedade, a ir por outro caminho. Além do mais, desculpa. Em pouco se vê de justiça nisso, né, na questão de você promover a justiça através das bancadas, né. Quais são as propostas? O que nos traz, né, de justiça social, de equidade nas suas propostas? A gente tem analisado isso também. Ou seja, esses homens, no parlamento, às vezes, nos próprios tribunais, a própria polícia, né, eles pauta, orientam as suas ações por uma leitura equivocada, seja da própria palavra de Deus, seja das leis, né, do corpo jurídico, do direito, né. Uma justiça mais entendida como vingança e como exclusão. Como exclusão. É como exclusão. Então, eu creio que aí entra o nosso papel, o papel da igreja também. Ainda dentro dessa dimensão do julgado, o que a gente pode ter como contribuição? Os documentos, né, da igreja, né, eu lembro aqui, né, que houve um Papa chamado Paulo III, em 1537, pela primeira vez, né, eu diria até antecipando o chamado Direitos Humanos, né, que depois foram proclamados na Revolução Francesa, esse Papa dizia lá numa encíclica, né, naquela época, quando ele soube da notícia que os índios aqui eram escravizados, ele dizia lá, né, que os índios, os povos indígenas, para usar a expressão de hoje, são homens, eles têm uma alma racional, né, e como tal, não podem ser escravizados, né, ele dizia a eles... Isso no século XVI. No século XVI, né, depois houve uma universidade chamada Salamanca, né, na Espanha, foi uma das primeiras instituições da Idade Moderna, a trabalhar essa discussão sobre a não escravização, que era justificada, às vezes, usando a Bíblia, justificada usando a teologia, etc., e lá os teólogos começaram a despertar para isso, né, porque o... há homens que são estratificados socialmente, que aquele de menor importância pode ser utilizado por um de maior importância, como era, muitas das vezes, fundamentado. uma relação de dominação, né, exato. Porque, na verdade, nós não fomos criados para sermos dominados ou dominadores. Exatamente. Somos todos... Vocês são todos irmãos. E aí vai o... o emblema da campanha da fraternidade, vocês sois todos irmãos. Vocês sois todos irmãos. Então, esse é o... esse é o... digamos o... a meta a ser alcançada, né? É interessante que dentro de uma perspectiva mais histórica, né, muito tem se avançado no entendimento. Tem mais uma coisa que eu acho que precisa dizer. Em geral, quando a gente fala de violência, aí as pessoas vão dizer ah, mas a igreja também praticou a violência e tal, né, que eles remontam um passado que não existe mais hoje. Como se hoje, por causa daquele bendito passado, nós não pudéssemos falar sobre um mundo de par, de justiça. Mais uma vez, eu repito, lá em pleno século XVI, né, já tinha lá um Papa que gritava contra a escravidão, a violência de um ser humano sobre o outro. E hoje, né, depois de todos esses tempos, os documentos, né, mais recentes do magistério, por exemplo, as chamadas encíclicas sociais, né, desde a Rero Novara, ela vai apontando, ela... a igreja vai apontando para isso, criando a chamada doutrina social da igreja, que vai, de fato, fundamentando ações de paz, de justiça, né, de fraternidade, de solidariedade. O próprio Vaticano II, né, veio nos ajudar através desse belo documento chamado Gaudi et Spes, Enfim, a Populor, o Progresso, são documentos que vão mostrando que para edificar a paz, precisa eliminar as causas da discórdia entre as pessoas, né, que a gente não veja no ser humano um adversário a ser eliminado, porque ele é diferente de mim, porque tem mais ou tem menos, né. Tudo, na verdade, se nós formos ver a palavra de Deus e o magistério da igreja, percebemos que há toda uma contraposição à violência cultural, digamos assim, à cultura da violência através da cultura da paz, né, uma paz que não é apenas, né, a ausência de... De guerra. De guerra. Dizia Paulo VI. Exatamente. Mas é toda uma construção de um mundo mais fraterno, se a gente for ver, o que me impressiona é como hoje até guerras em nome de Deus, como a gente transforma, né, como a gente vê de uma forma tão distorcida, a figura de Deus no mundo de hoje. E aqui, assim, para talvez pensar uma questão de ordem bem prática, esses documentos em geral, você vai pegar a doutrina social da igreja, ela aponta alguns caminhos de solução, né, depois é lógico que a gente vai falar sobre isso, mas como a gente está ainda no julgar, o Vaticano II, ele destaca, na maioria dos seus documentos, a importância, por exemplo, da educação, na educação da juventude para mudar, ajudar a mudar a própria opinião, aquela história de desmantelar aquele, né, aquele círculo vicioso que existe da compreensão da violência, para dizer, é possível ir contra essa realidade que está aí, dessa cultura que se estabeleceu, é uma desconstrução, na verdade, e começa pela educação, a compreensão daquilo que é a justiça, do que são os direitos, né, direitos humanos, estão por aí, direitos humanos, né, então a educação é primordial para educar, eu diria até, talvez, sem nenhum negativismo nessa história, né, de que, talvez nós tenhamos uma geração meio perdida, né, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, né, em relação a essa questão, uma geração perdeu a consciência do direito, perdeu a consciência da dignidade e do respeito, então nós temos que trabalhar tentando formar uma nova, uma nova mentalidade, uma nova geração que dê valor a essas coisas, né, tem uma frase desse documento da CNBB que é muito interessante e que ela diz assim, né, sem esta perspectiva, sem esse horizonte de mudança, o homem preferirá encontrar-se com um cão antes de se encontrar com um homem estranho, isso é terrível, né, por isso que as pessoas talvez cultivem amizade com cachorros e animais do que com uma pessoa, com um ser humano. E você percebe o movimento em defesa dos animais de uma força absurda e a relação que as pessoas têm com os animais. É, quando a gente mora e isso não deixa de ter o seu lado, o seu aspecto positivo, evidentemente. O problema é defender o animal em detrimento do ser humano. De construirmos uma harmonia universal, mas que não seja uma substituição. Mas o sintomático, padre Bruno, eu acho que é esse aspecto em que há uma supervalorização do animal, digamos assim, em detrimento do humano. Eu acho que é essa a questão. Uma substituição àquilo que deve ser uma relação. O problema talvez seja esse, seja a indiferença diante do ser humano. Seja ele quem for. É essa a questão. Então, acho que isso tem que também ser trabalhado e acho que esse é o grande papel da igreja, das religiões em geral. E eu acredito que também deve ser colocado esse avanço que está havendo na superação dos conflitos, porque não falar das divergências até entre os cristãos. Esse movimento ecumênico também leva a superar as nossas divergências e conviver com as diferenças. Fazer o diálogo interreligioso. É tão difícil conviver com as diferenças. Acho que a Caritas, quando a CIMB tem um pouco essa experiência. Nós temos como premissa esse diálogo interreligioso. E nessa proposta da campanha da fraternidade, nós estamos chamando os irmãos, todos somos irmãos, das igrejas evangélicas, da igreja literana, fazer esse diálogo, porque é um diálogo para além do aspecto religioso eclesial. É um problema social. É um clomor da sociedade. Esse ressoar tem que ir para além da nossa igreja católica. Isso que eu ia dizer, corroboro plenamente o que você está falando. E a gente sabe que entre as igrejas, entre as religiões, há as diferenças de fundamento, de princípios, às vezes até de organização. Porém, aqui trata-se de uma questão comum. Não é só o católico que é atingido, ou o evangélico, ou o bandista, ou o judeu. Toda a sociedade humana, todo o corpo humano, social, é atingido por isso. Então, eu creio que um dos grandes trabalhos que nós temos, e você já tem essa experiência, é de provocar o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, que nos ajude a superar. Você lembra do exemplo do Papa São João Paulo II, quando reuniu todas as religiões lá em Assis, em 86, 87, se não me engano, depois. Agora, o Papa Francisco fez de novo, quer dizer, é um caminho. Todos aqueles que professam a fé, ou têm uma dimensão de transcendência na sua existência, podem fazer com que a religião trabalhe sobre a realidade humana. pregam a paz, né? Lógico. Todas. É bem comum. Essa busca da paz é um elemento que aglutina um pouco todas essas visões diferentes, religiosas diferentes, mas que se encontram na construção da paz, talvez, o viés da unidade, mesmo na diferença. e acho que... Bom, aproveitando os 12 minutos que temos, o que nós podemos sugerir até para a reflexão dos nossos telespectadores em termos de ver um pouco, de olhar para toda essa realidade tão dura, sem perder a esperança? Esse é o nosso papel, né? Eu creio que essa é a nossa missão de trabalhar e... Qual é o fundamento do não perder a esperança? Então, a primeira coisa é a gente ter a consciência de ser um ser humano, né? Eu acho que a partir desse princípio, eu sou uma pessoa, sou um ser humano que não vivo sozinho, né? Vivo em sociedade. e se nós não trabalharmos isso como pessoas, a gente não vai conseguir realmente reestruturar, recondicionar, restaurar o tecido social, então, outras coisas não terão efeito, né? Eu creio que ter a consciência de uma humanidade, ter a consciência de ser pessoa, com todos os seus valores, com todas as suas dignidades, né? Eu estou diante dela, eu estou diante de você, dentro de você, aqui tem cores, tem idades diferentes, né? Não é verdade? Sim. Mas nós nos respeitamos, nós temos consciência de que nós podemos juntos fazer as coisas melhores. Agora, se cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha, né? Ou pensar a partir do seu próprio ego, descaracterizando já de antemão uma própria condição da sua natureza, que é a sociabilidade, a comunhão, então, aí está tudo perdido, não adianta pensar outras coisas. Nós precisamos refletir a nossa responsabilidade enquanto cristão, enquanto ser humano, o que é que eu estou fazendo para a superação da violência? Qual a minha responsabilidade no meu contexto familiar, no meu contexto escolar, no meu contexto profissional? Nós vamos entrar nisso justamente no terceiro bloco, né, Francisco? Nós vamos para um breve intervalo, um apoio cultural, e voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando o WhatsApp por 988023444, que está aparecendo aí na tela, você pode encaminhar a sugestão de temas do programa, também fazer perguntas acerca da campanha da fraternidade. Não vai ser possível responder logo, excepcionalmente, esse programa não é ao vivo, é gravado, mas a gente pode encaminhar as questões em outro momento para vocês. Nossa, muito obrigado. Fica aí que nós voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre o tema da campanha da fraternidade 2018, que é Fraternidade e Superação da Violência. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais das ações, tanto da Arquidiocese de Belém, da Coordenação de Pastoral, aqui representada pelo Monsignor Cid, e da Cártas Regional, também da CNBB Norte 2, sobre a campanha da fraternidade. Vamos agora para as ações, para a Joana, perdão, Joana, quero trocar teu nome. Vamos saber um pouco dessas ações e aquilo também que a gente pode sugerir para a superação desse mal que assola a sociedade, que é a violência. Pode, Bruno? Olha, todos temos responsabilidade nesse caminho de superação da violência. Todos temos responsabilidade, como pessoas e como cidadãos, como seres sociais e sociáveis. Cid, até onde vai a nossa responsabilidade? Mais do que menos espectadores. Quando a gente fala em superação da violência, isso pede atitudes, atitudes que, de fato, nos comprometem ações que envolvam não só um grupo, um segmento, mas toda a sociedade, toda a sociedade civil, digamos. Talvez aqui se coloque um dos grandes problemas de hoje, que é assim, quando acontece, e acontece a questão da violência, para quem que joga logo a culpa? Aí, cada um tira a sua casquinha, é fulano, é fulano, é o governo, é não sei quem, é a polícia, né? E, às vezes, a gente não percebe que, às vezes, certas políticas, elas acabam provocando uma violência maior. As ações policiais, por exemplo, que normalmente são chamadas para resolver os problemas, têm uma letalidade tremenda, que são assim, hoje em dia, segundo eu ouvi falar, não sei se é no Rio, ou não sei aonde, que o policial, ao ver uma pessoa com uma arma na mão, é para atirar e matar. É a dimensão da letalidade total, plena, né? Esse é o caminho que a gente pode querer escolher, mas não é, para nós, o nosso caminho. Nós temos que promover a cultura da paz. E como se promove isso? Nós estamos buscando uma tomada de consciência que nos assegure, de fato, uma formulação de políticas públicas, empenhando ali, então, os governos, empenhando todo o aparato da justiça, que compreende, de fato, polícia, que compreende governos, que compreende, que mais, as ações do Ministério Público. Eu gostaria de fazer um pouco, abordarmos isso de uma forma um pouco, numa dimensão mais pessoal, no meu relacionamento com os outros, né? E eu tenho outra dimensão, como cidadão, na perspectiva de influir, nas políticas públicas, já num nível maior. Mas, no meu cotidiano, eu posso contribuir, antes de mais nada, me parece, me libertando das minhas violências, né? Das minhas relações que não são relações de fraternidade, mas que são relações mais que dividem. Buscar, acho que... Buscar no dia a dia, Buscar no seu dia a dia, fazer essa reflexão. De que forma eu posso ser menos violento? Que posso, eu posso promover essa fraternidade. No meu bairro, promover rodas de conversas, ser mais cortês com o meu vizinho, não me irritar tanto no trânsito. As mortes no trânsito, algumas não são por acidentes, são pela intolerância da pessoa dialogar com quem sofreu o acidente ou a intolerância. Ela está na frente daquilo que eu posso propor para o meu irmão, né? Eu não faço uma reflexão de que eu posso ser diferente, eu posso... Se a gente promotou dessa fraternidade, na minha escola, como eu falei anteriormente, no meu trabalho, na minha relação familiar, no respeito com o meu filho, no respeito com o meu enteado, com o meu padrasto, com o meu avô. Então, são essas relações que eu acho que a gente tem que refletir. Na minha ação diária, na minha ação cidadã, eu posso participar de um conselho de direito, eu posso opinar, eu posso perceber o que está errado no meu bairro, o que está errado na minha atitude enquanto chefe, enquanto colega de trabalho, que relação, que relação eu tenho, né? Fazer essa reflexão diária e, para além disso, ter uma outra atitude, né? Agir de forma mais irmã, de forma mais fraternal. Eu acredito que a nossa responsabilidade é diária, reflexão diária. e, agora, como cidadão, tenho uma responsabilidade também de participar, de ter uma consciência maior, que vai além das minhas relações pessoais, mas que eu faço parte de uma sociedade que tem estruturas, né? e que essas estruturas, muitas vezes, são geradoras da violência, né? E aí, eu não posso, simplesmente, fechar os olhos diante de políticas públicas que são excludentes, políticas públicas que não levam em conta essa dignificação do ser humano, políticas públicas voltadas, por exemplo, ainda há pouco, nós estávamos conversando e se falou da situação carcerária, que é absolutamente uma situação de brutalidade, de brutalidade. Nós não podemos, simplesmente, fechar os olhos contra isso. Nós precisamos ter uma consciência maior como cidadãos, não é, Jacir? Precisamos ter uma consciência maior como cidadãos. Eu falava, acho que um pouco disso. Interferindo justamente nessas políticas públicas. Também falava isso. Acho que o cidadão e o cristão, mas ainda, tem um compromisso realmente muito forte com essa realidade. Infelizmente, a gente não vê isso, porque, de novo, a história da cultura, do hábito, da gente cultivar, às vezes, uma defesa muito pessoal de si, da família, do bem, do patrimônio, acaba, de fato, criando atitudes que não são só de defesa, mas de ataque. Enfim. Então, nesse sentido, eu creio que os governantes, nossos governantes, os magistrados, aqueles que trabalham com a defesa, com a segurança, eles têm um papel significativo nessa história de realmente estabelecer políticas públicas que sejam emancipatórias também, dessa rede. Tudo se resolve com uma política de segurança pública, que é fundamental, mas não se esgota aí. Mas também, por que não pensar em melhorar a educação, o atendimento da saúde, o atendimento da rede urbana, de esgoto, de lixo, essas coisas, porque isso... Isso tudo gera melhorias. Exato. Você pensa numa cidade... A falta disso, Você pensa numa cidade como a nossa, por exemplo, então ela tem as suas belezas, mas isso contempla só uma realidade, só uma fração da sociedade. E as periferias urbanas, o lazer dos pobres, dos segregados, dos excluídos, dos distantes. Então, as pessoas não têm isso que tem aqui, então elas vão tentar o seu modo. E acho que aqui também entra o papel da família. A gente sabe que nossas famílias são mais vítimas do que propriamente... Causadoras. É, causadoras. Então elas têm que, não obstante a pobreza, às vezes, o abandono, etc., têm que aprender a superar internamente a violência, a convivência, ela tem que ser... Às vezes temos a tendência de jogar toda a responsabilidade na família. Claro. Na família. Quando, na verdade, você falou muito bem, a família também é vítima. É, vítima. Nossas famílias hoje são... Imagina que família a gente está falando. Nossas famílias de periferia. Que a maioria dos lares é chefiado por mongueres. Uma boa parte por avós. São famílias, independentemente dessa questão, seja a família qual for, ela é, ainda é, no meu modo de entender, o lugar onde as coisas são aprendidas, desde... é onde se começa a desmantelar esse nó que a sociedade apresenta como modelo de relação às escolas. As escolas têm um papel subsidiário importante em relação à educação. E nossas escolas deveriam ser um lugar de aprendizado, não só da mente, da inteligência, mas um lugar do aprendizado da ética, dos princípios, dos direitos, da dignidade humana. As escolas têm que trabalhar nesse sentido do relacionamento, da proximidade. Talvez para dizer um exemplo aqui, Bruno, nós encontramos lá na área metropolitana o exemplo de uma escola onde a professora nos dizia isso e a gente quis colocar na abertura, mas eles não apareceram lá. A escola dele lá está procurando numa área tremendamente violenta, procurando superar isso. Como? Abrindo a escola, por exemplo, dia de sábado e domingo. Final de semana. Final de semana. Aí lá eles vão não só fazer reforço escolar, mas aprender a usar o livro, aprender a jogar. Tem jogos, tem o teatro, tem várias atividades que tirem, não só, literalmente, a criança daquele lugar, às vezes, de um lazer pornográfico, erótico, não sei mais o que, aqui para dentro para que ela possa ir reaprendendo, ela possa se tornando uma pessoa cidadã, respeitando, até a própria escola, os aparelhos, os aparelhamentos da escola, aquela coisa toda. Então, de fato, isso é possível. Então, a família, a escola, e eu diria, a igreja vai entrar nesse papel. Investir na juventude, investir na juventude, acho que é o caminho de médio e longo prazo, investir na educação, investir, bom, a catequese, o que faz a nossa catequese? Não pode ser um mero transmissor de doutrinas, mas deve ser um espaço onde se fortalecem todos esses valores, esses valores éticos, esses valores... Eu queria saber, Joana, como é que a Cáritas trabalha nessa perspectiva também daquilo que foi falado aqui, como pode funcionar também como instrumento de superação da violência, o trabalho da Cáritas? A Cáritas, ela vem trabalhando com as suas entidades-membros, justamente, esse resgate da importância da família, porque a família, ela foi se desmantelando por diversos motivos, principalmente nesse estrutural que a gente colocou aqui. Então, a Cáritas, através das suas entidades-membros, tem vários projetos, entre a visualização e proteção, que é feito em 10 municípios da Amazônia, onde nós buscamos discutir esses problemas, acionando a rede local, a rede de proteção, buscando parceiros como escola. Como é o nome de Pernona? Ação e Proteção. Ação e Proteção. Na verdade, é ISSA, Ação e Proteção, que é o nosso grito, sacro, é o nosso grito de alerta às comunidades, aos pais, à comunidade católica, para congregar com a gente essa fraternidade. Então, temos ações, temos formações para pais, temos formações com as mulheres, temos formações com as crianças, buscando trazê-los à igreja, trazê-los a discutir qual a sua importância, qual a importância da sua família. E, para além disso, formar para o enfrentamento das violências, violência sexual. Nós trabalhamos com a Comissão Justiça e Paz, agora no Marajó, a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, nós vamos buscando esses parceiros locais, as Caritas, e, para além da Quaresma, nós queremos fazer esse trabalho sistemático, chamando a rede de proteção, chamando a escola, chamando os elementos que acompanham aquela comunidade. Agora, em uma dimensão macro, como a gente pode interferir ou pode influir para melhorar as nossas políticas públicas, que sejam políticas inclusivas, imprudentes, que sejam políticas que tenham como como eixo a valorização do ser humano, a valorização. Existem os conselhos. Isso. Buscar, buscar incidir nesses espaços. Conselho da criança, dos direitos da criança, conselho, conselho na pastoral carcerária, conselho da saúde. Conselho de assistência social. Conselho de assistência social. É uma responsabilidade que nós temos também de participar nesses conselhos. Porque, às vezes, nós nos fechamos dentro das quatro paredes da nossa igreja. E aí? Sinti? Não, você falou da pastoral carcerária. Eu creio que tem um papel muito importante nisso. É lógico, você vai trabalhar com o prisioneiro que está lá pagando alguma pena, mas você trabalha numa espécie de reeducação da própria condição humana. e tem trabalhos belíssimos feitos pela pastoral carcerária no Brasil. As pastorais sociais da nossa igreja que vão trabalhar também com essa realidade de déficits humanos, mas ao mesmo tempo trazendo a esperança de solução de muitos problemas. A própria comissão justicipal, eu acho que são caminhos que vão ajudar a pessoa a ser um sujeito de ação concreta. O documento da CNBB sobre o laicato chama de sujeitos eclesiais que tem uma participação política, tem uma espiritualidade voltada para o mundo em que a gente vive. Você falou em dimensão política. Não, mas eu não quero saber de política. Sinti. Isso é uma mentalidade atávica, anacrônica, que não tem sentido. A igreja sempre trabalhou com política dessa origem. E, de certa forma, incidiu também o fermento, ou colocou o fermento do evangelho no mundo político em todos os tempos. Hoje, houve uma espécie de isolamento e tal, mas a igreja é uma educadora da política também, da política, do político, para que essas pessoas e a própria política ela seja voltada para o bem, para o bem comum. Falar na incidência, a Caritas Regional Marte II participa dos conselhos, participa do conselho de assistência social e nós incidimos em outros espaços, nos coletivos de luta, de apoio às famílias. Luta contra violência, sexual. Sim, nós estamos nesses espaços. Agora, não posso deixar de cutucar sobre um outro aspecto que acho que deve ser a dimensão profética da igreja. A dimensão profética. E falar dessa dimensão em 30 segundos já para a gente encerrar o programa. Cid, vocês vão ter que falar. Como viver essa dimensão profética frente a essa realidade tão grande? hoje nos acusam de termos sepultado ou calado a dimensão profética da igreja que era tão efervescente em anos atrás. Houve uma mudança meio, eu diria, quase irresponsável da igreja nesse sentido e, às vezes, de trazer os problemas para dentro da dimensão eclesial. E aí aparece a necessidade da gente recuperar essa dimensão profética. mais uma vez pegando a Bíblia e a gente vai vendo como é necessário isso, como Deus suscitou os profetas para chamar a atenção da preservação da aliança, dos direitos, para denunciar às vezes os problemas, o desvio da aliança, para trazer de novo a luz da constituição do povo de Deus a aliança de amor que Deus fez com o seu povo. Então, a profecia mais do que somente denúncia e anúncio, como a gente costuma dizer, esse binômio muito importante da dimensão profética é trazer a luz dentro de um mundo caótico de crise de barbárie uma lógica diferente a lógica do amor do perdão da compreensão do criar amizades de favorecer os relacionamentos a profecia hoje ela traz não uma coisa só voltada para dentro porque às vezes de repente a espiritualidade que a gente entende é uma coisa voltada para dentro eu e meu Deus e a espiritualidade ela explode ela brota ela sai ela se projeta no cotidiano se de muita coisa nós vamos desenvolver também no próximo programa sobre a campanha da fraternidade que de fato estimula e desenvolve em nós todos cristãos particularmente e nós católicos que devemos ser homens e mulheres construtores de um mundo melhor de um mundo de paz de um mundo de harmonia vivemos mergulhados neste mundo mas na perspectiva de um mundo melhor na perspectiva de um mundo novo e esse é o apelo da campanha da campanha da fraternidade e da superação da violência nós queremos agradecer a sua companhia e até o próximo Pensando Bem e até o próximo Obrigado.